Legendas por TIAGO ANDERSON Prime O líder Dos Autobots Olha o tamanho da arma Do cara Eu gostaria de agradecer A todo mundo que esta acompanhando O Playthrough Detonado aqui no canal Foi muito positiva Essa primeira Parte Então eu gostaria realmente de agradecer A todo mundo aí Pela Pelo apoio e tal Gostando bastante de jogar Este game galera Bem legal mesmo E realmente Valeu a pena O investimento Opa Vamos subir aqui Ae Ae Achamos uma nova rota Vamos destruir tudo Ae menino Como assim? Como assim? Oh Oh Meu Deus Uh Toma Negada Bom México Tio Optimus O 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